O Certificado Autista Tufi Abirrachedi foi entregue durante sessão solene da Câmara Municipal. O projeto de lei que criou o certificado foi aprovado em 2014. O vereador Aparecido do Carmo de Souza é o autor da lei. Durante a cerimônia, profissionais que lidam no dia a dia com o autismo enfatizaram a importância da inclusão social de pessoas autistas. Em maio de 2013, foi lançada a quinta edição do manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. É muito importante esse dia. Às vezes a gente pensa que é só um ato político, mas não é. Pois são eles que me fazem enfrentar novos desafios, buscando aprendizado e me aperfeiçoando para melhor atendê-los. Hoje eu sou muito grata ao pai, que não tinha vaga. Na época, o Luiz Fernando, que era o coordenador, ele me atendeu. Foi muito bacana comigo. É importante dizer que a legislação é fruto de todo o trabalho que realizei junto com os profissionais da área de saúde mental. Tanto no serviço do poder público, como nas entidades da nossa cidade. Entidades essas que, todas elas, têm convênio com o poder público municipal. Então, em função dessa conversa, nós fizemos essa lei, estabelecendo o dia municipal do autismo sendo dia 2 de abril, como também é no âmbito nacional, e cria o certificado, como você disse, Tufi Abirrachedi, a ser otorgado às pessoas que convivem, que trabalham com pessoas que têm autismo. Três pessoas que se destacam na convivência com pessoas autistas são escolhidas para receber o certificado. Esse ano, a Câmara escolheu duas mães de autistas e uma profissional. A fonoaudióloga Maria Lúcia Lourenço Zalpa foi a profissional escolhida para receber o certificado autista Tufi Abirrachedi. Obrigada, fiquei muito emocionada com essa homenagem. Eu acho que a divulgação, explicar a população, ficar a par de tudo isso, é muito importante. A gente tem que buscar sempre novos desafios, cada um tem as suas peculiaridades. As mães de autistas homenageadas foram Raquel Requenha Lima e Sandra Regina dos Santos Liute. Me senti muito privilegiada. Para mim, como mãe, é uma grande honra estar recebendo essa homenagem. A convivência com o autista é um aprendizado a cada dia. Na realidade, a gente mais aprende com eles do que eles conosco. Sandra Regina usou a tribuna livre e causou comoção. O filho dela sofre autismo de grau severo. Ela conta que vive 24 horas por dia em função do filho. Apesar da gratidão pelo reconhecimento pela autórgada do certificado, Sandra aproveitou o momento para desabafar e fazer um apelo. Olha, é gratificante, né? Porque é uma doação. A gente se doa porque é 24 horas, né? Então, larguei meu trabalho e hoje só cuido dele. Então, é a vida de mãe, né? Integralmente, assim, de outubro para cá eu passei a dormir, porque ele não dormia. Hoje ele toma três calmantes para dormir, né? Isso mexe com toda a rotina familiar. Outro filho que eu tenho, né? E o que eu quero, inclusive, já falar aqui, aproveitar o seu microfone, é que a gente precisa de uma escola para autista e matão. Porque a pai, eles fazem o que podem, mas não tem tudo o que eles precisam, né? E fica difícil, porque, você sabe, o custo de vida hoje está muito difícil. E eu não posso trabalhar. Eu vim em função dele. E o benefício dele é todo para ele, né? Para as terapias, no caso. A pai ajuda bastante. Mas ainda não tem tudo o que precisa, né? Na sua opinião, teria que ter uma escola especificamente para esse tipo de problema? Precisa. Já passou da hora. Inclusive, tem muito autista socado dentro de casa, porque o preconceito ainda é muito grande com relação à pai. Porque é uma coisa constante, é rotina. Por exemplo, a pai sai de férias em dezembro, só volta em fevereiro. O autista não pode ficar sem a rotina. Ele pega a mochila todo dia e vai para a porta. Ele quer ir para a escola. Então, para a gente, que é a mãe, fica difícil. Você tem que pôr no carro, dar uma volta. Você tem que ficar dribrando. E você vai num clube e não tem nada para o autista fazer. Se você vai pagar uma atividade, você tem que pagar a atividade, mas um profissional para acompanhar a criança. Hoje, como você faz isso? A mãe não pode trabalhar? Que jeito?